Acompanhe e eu falo daqui a pouco. Estamos na Morada do Sol, bem próximo. Estamos aqui com o UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas não aconteceu no Jardim Morada do Sol. Eu não me lembro de ter feito uma matéria de estupro nessas condições. Bem, um jovem de 20 anos deu entrada aqui no UPA, informando que havia sido estuprado. 20 anos estuprado e conversa, vai. Ele falou que sim. E que isso vem acontecendo há um ano. E o último caso, é a última vez, último caso, há 10 dias. Ele não aguenta mais. Bem, daqui já se chamou a polícia para ele ser levado à delegacia. Na delegacia ele repete a história. Que vem sendo estuprado há um ano. E aí perguntaram, evidentemente, por quem? E ele disse, forçosamente, com muita violência, pelo meu padrasto. Isso mesmo. O padrasto vem estuprando o enteado de 20 anos, há mais ou menos um ano. E ele é ameaçado todas as vezes. Dessa vez, não aguentou. Imagine a dor na alma desse jovem. Veio até aqui. E a partir de agora, o caso deve ir para a delegacia de defesa da mulher. E agora há apuração. É nojento, realmente, é nojento. Mas, a gente tem que continuar batendo nessa tecla, continuar falando, denuncie. Ah, mas agora não. Sempre existiu. Mas agora as pessoas estão criando coragem. Por isso que nós não falamos o bairro, não falamos muito menos o nome. Só trouxemos aqui porque o caso foi atendido aqui. Mas a vítima, de 20 anos, que vai completar 21 esse ano, resolveu dar um basta nisso. Compareceu aqui. E daqui foi levado para a delegacia, onde confirmou que foi estuprado. Estuprado. E vem sendo estuprado na base da violência pelo padrasto. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz. Upa, unidade de pronto atendimento, que fizeram a situação certinha, completa. Mas enojado. E gostaria de falar o nome desse padrasto. Eu tenho o nome do padrasto. Mas eu não posso falar em função de um crime sexual. Mas com certeza nós vamos falar quando esse vagabundo ordinário, esse Jack, for preso. Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho. É inacreditável. Mas isso não é exceção. Isso acontece. Só que agora as pessoas resolveram denunciar, e tem que denunciar. Imaginou a força que essa pessoa deve estar usando para poder estuprar esse jovem de 20, 21 anos? Ou às vezes colocando até um revólver na cabeça. Vai saber de que forma. Só que chega um momento que não dá, né? Agora vamos ver o que que... Por isso que vê o que que você vai colocar dentro de casa, gente. Não dá. Em certas situações não dá. Você acha que é a primeira vez que ele fez isso? Faz um ano que está fazendo. Você acha que não teve outras pessoas que passaram por essa situação? Com esse crápula, que deveria ser escrachado na TV, nas redes sociais. Mas não podemos fazer isso, porque senão nós somos processados. O cara é um vagabundo ordinário, que estupra, mas se aparecer a foto dele, o errado sou eu. O errado somos nós. Tem uma situação que eu não falei coisa nenhuma, tentaram nos calar. Imagina um negócio desse. Mas o bom cabrito não berra. O mundo é redondo, a gente espera na curva. Porque uma hora passa. Como eu gostaria de falar o bairro que esse vagabundo mora. Como eu gostaria de dar o endereço desse vagabundo, o nome. Só que como desperta aí instintos primitivos, né? A vontade é que fazer. Mas não há tempo que voltar para o corpo, respirar e deixar que a justiça seja feita. Que é complicado, né, gente? É muito complicado. Mas vamos acompanhar e a hora que puder falar, nós vamos falar. Não tenha dúvida nenhuma. Só não falo ou não falamos por causa disso. Porque senão, eu estou que nem cavalo em dia de desfile para esse cidadão e para Jack como esse. Estou fazendo cocô e andando para não falar outra coisa. Que é o termo correto, tá? E andando. E respondendo uma pessoa que mandou pela, acho que foi pelo nosso Facebook, eu não estou mal informado, não. O Jardim Esplanado, as pessoas foram para a Câmara Municipal para virar o loteamento fechado, mas parte da população não quis, então não pôde. Tá? Isso há muito tempo. Talvez a pessoa nem morasse aqui. Só para responder. E a questão do galho e da galinha atravessando na faixa de pedestre viralizou, né? O animal, né, irracional, o galho e a galinha atravessam na faixa de pedestre.